E aí seus picos, voltamos com o gordo viado, gordo viado, que sloquid? Como não cara? Que isso? Mas ele bugou mano, mas com essa vida aqui não vai dar bom não mano Eita Ai ai ai, achei que tava saindo o bicho dele E aí beleza? Como é que você apareceu de onde? Mas não tinha ninguém já daqui Não sei não hein E aí mano? Ah, de baixo Esses aqui são mal diferentes Parecem experimentos mesmo Uh, nice É, aqui eu não entrei Agora foi diferente Great É, não tem maçaneta Ele vai levantar Porra Será que é desgraça? Eu quero dormir porra Ai caralho, olha isso esse jogo velho Eu peguei o sangue pra perder tudo cara Ai que saco cara Tipo, o jogo estourou o bicho antes de eu fazer a inspeção no bicho Puxa 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 Porque ele tá ali? Ele é humano, meu irmão Nada pra mim, estou ficando sem baixo de tudo velho LBo Dorme Nossa, olha isso Que merda é essa, véi? Bioxosco Olha aí, tem toda uma... Ok, corre, corre, corre O bicho tá quase quebrando os vidros, mano Olha lá, tá tudo quebrando Tu vai me matar Fodeu O jogo nem salva, mano É um bicho invisível Oh my god, e o cego, filho da puta? Que isso, bio mutante? Toma, seu fudido, mó ruim de ver É, sim, também acho Porra, mas é ruim de ver esse... Mas é ruim de ver Eita, o jogo nem salva, véi O jogo nem salva em nenhum momento Se eu... Morrer aqui, eu perco tudo isso, véi Nossa, tem um monte ainda Tipo, é scriptado É, tipo, eu passo uma porta e ele fala Quer salvar? Caralho Nossa, eu liguei o elevador Com os bichos juntos Com os bichos juntos Ah, mas e aí? Como é que eu vou saber que aquela porta vai salvar? E se ele passa e não tem lugar pra voltar? Também não Tô com o meu maior... Tô com o meu maior... Meio maior medo desses bichos saem daí Uma porta aqui Outra porta... Nossa, muita porta, cara Pelo amor de Deus Eu não gosto quando o jogo faz isso não, véi Olha o tanto de coisa que eu... Assim, é muita opção simplesmente Parou disso aí, véi Parou disso aí, véi Parado E véi, véi Não tô vendo ele mais Hum, essa é a play desse bicho Corre, desgraça Já vai chegando perto, dá pra ver Viu? É... Morreu? Não Agora morreu Não, não Fiquei apertando o quadrado Não tem bala de nada, véi Coloca a shotgun, eu não queria gastar a shotgun É pra isso que tem essa sumaça Uhum Eles não dão nada, véi Eles não dão nada, véi Caraca Para de flamethrower Será que flamethrower é bom com eles? Hum... vida, não quero ainda É... Yellowsteamvalves Tá, vou ver Voltei tudo? Voltei tudo? Hum... não é não? Que vi conversão lá Que eu tava no... Laboratório do cara lá? É, é lá mesmo Ó... Se bem que eu acho que ó... I find it antes de... Ah, e é no Kanskins Lab Eu acho que o laboratório é lá mesmo Nossa, aqui vai ser bom por causa disso aqui ó Pegar bala tudo de novo Você lembra, velho? É o do cara lá Que me deu a título É aqui, né? Pronto Agora eu tenho um fucking ammo de tudo Nice demais Corra Calma os seus picas Calma os seus picas Calma os seus picas